Aleluia Preciso tanto de uma chance Sei que o chão não é o meu lugar Estou cansado desta escuridão É por isso que eu te espero É por isso que eu te clamo, filho Filho de Davi Clame pelo filho de Davi nessa noite Ele está aqui para te atender E te ouvir, meu amado Queria tanto olhar pro céu Contemplar a grandeza do meu Deus De frente, da rádio do que me tomé Quero ver porque eu tenho, porque eu tenho fé Eu queria tanto receber a cura, o milagre Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé E ele me atenderá, me colocará de pé Abra, abra os meus olhos da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz uma milagre Abra, abra os meus olhos da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver, eu quero ver Aquele que faz uma milagre Toca, toca em meus olhos Abra os meus olhos Quero olhar em sua face Esse é o meu sonho Ver a Tua glória Ver a Tua glória Esse é o meu sonho Abra, atende o clamor do Teu povo nessa noite, Senhor Nós queremos ver, eu quero ver, eu quero ver, Senhor Aquele que faz uma milagre 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 Eu preciso ver, Senhor Abra, abra os meus olhos da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver, eu quero ver, aquele que faz uma milagre Aquele que faz uma milagre Abra, abra os meus olhos da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz uma milagre Abra, abra os meus olhos da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver, esta é a minha chance Atenda-nos, Senhor Esta é a minha chance Esta é a minha chance Esta é a minha chance